Boa noite a todos. Hoje é com um grande prazer que nós damos início a mais um ciclo de debates em ecologia de água doce. Olhando a carinha de vocês, parece que 80%, 90% já são frequentadores assíduos. Mas para quem não conhece o ciclo ainda, nós estamos na 33ª edição. Negócio histórico, não é? Parece que é o evento mais antigo em atividade na Universidade Estadual de Maringá. Eu já sou meio dinossauro, não vale. Mas eu participei dos primeiros. E esse evento nasceu com o objetivo de criar recurso humano. Quer dizer, eu no pé, ela estava começando. A liminologia no Brasil era uma ciência nova, tinha pouca gente. E precisava de gente que conhecesse as metodologias, as teorias. Eram poucas teorias na época, muita coisa adaptada da ecologia terrestre. Mas precisava de gente para conhecer. Para desenvolver as metodologias, para estudar os ambientes que a gente tinha. E o ciclo nasceu com esse objetivo. Que as pessoas, que a gente compartilhasse conhecimento sobre metodologias, teorias, enfim. E eu tive a honra de participar de um deles. E o Ney estava lá já. Devo, devo, devo confidenciar. O Ney era recém-formado. O Ney trabalhava na época com parâmetros físicos e químicos da água. Tinha um estagiário, gente boa para caramba, o Plácido. E foi justa a palestra do Plácido que eu assisti. E eu estou falando tudo isso por quê? Porque é uma grande honra participar da história da universidade, do Nupélia e desse evento. O Fabinho não está aqui hoje, que é o nosso coordenador MOR. Ele é cadeira cativa, mas ele está passeando. Hoje ele não está aqui com a gente. Então, eu queria dizer para vocês que é um grande prazer poder apresentar mais um ciclo de debates em ecologia de água doce. E mais ainda, estrelando com a palestra do professor Sidney. Bom, não preciso falar do currículo do Sidney. Todo mundo conhece o Ney. Então, Ney, muito obrigada por você colaborar mais uma vez com o ciclo. É uma discussão muito pertinente. Então, eu espero que vocês aproveitem, porque vai ser um show, tenho certeza. Ney, muito obrigada. Eu que agradeço, Suzy. Espero que vocês aplaudam depois, não é assim. Para mim, que é uma honra fazer parte da abertura de mais um ciclo de debates. Já parabenizo de novo por, nos últimos anos, você estar encabeçando essa tarefa com maestria. E a gente precisa disso. E a coisa superbonita de ver a plateia cheia a essa hora da tarde, Ainda a gente tem salvação, né? Vendo isso daqui. A Suzy estava lá no primeiro ciclo. Ela só não conta o precoce. Ela tinha 12 anos de idade, né? Naquela época. Então, você não falou a idade, mas tudo bem. Mas a gente estava lá no primeiro ciclo mesmo. Eu lembro perfeitamente. Bom, o tema, quando a Suzy me convidou para essa primeira palestra, Eu fiquei pensando no que mostrar, né? Eu trabalho com biologia das invasões, já falei bastante sobre isso. Mas esse aqui é um assunto que tem me incomodado muito ultimamente. E, então, eu resolvi propor esse título que eu estou vendo aí. Ô, Paulo, será que não tem outro que está falhando? Eu acho que está falhando. Eu acho que é mais pertinente do que nunca, não só, principalmente no Brasil, mas em outros países também, né? É um título bastante pertinente. Então, é uma coisa que tem me incomodado bastante e que faz 35 anos que eu trabalho com ecologia. Desde a graduação, o primeiro ano de graduação, eu já comecei a trabalhar com ecologia. Diretamente com a ciência e ecologia, muito indiretamente com a educação. E, vou ser sincero para vocês, eu nunca imaginei que depois de tanto tempo, Nós precisássemos abordar alguns assuntos que eu vou abordar aqui, Diante de um público universitário. Mas, é necessário porque eu tenho ouvido muita coisa Que eu, particularmente, acho que são coisas que não são muito corretas. Então, eu achei mais do que, digamos, foi a hora, quando a Suzy me convidou, Eu falei, acho que é a hora de colocar toda essa ansiedade que eu estou sentindo em relação a esse tema. Tentar mostrar para vocês alguma coisa que a gente, muitas vezes, não vê na mídia convencional, né? Principalmente. Bom, eu disse essa palestra aqui em quatro temas, são três temas, na verdade, e uma conclusão. Por que conservar a biodiversidade? Está ouvindo? Está certo, gente? Estão ouvindo? Bom, quando eu coloco isso aqui, eu fico parecendo o pessoal de telemarketing, Então, nós vamos estar fazendo aqui algumas coisas. Eu vou estar falando para vocês que... Então, são quatro temas, três temas que eu vou abordar aqui. Por que conservar a biodiversidade? Nós temos algumas razões para isso. Discutir alguns argumentos que eu tenho ouvido, E eu vou dar os contra-argumentos. O problema que nós temos hoje da conservação da biodiversidade está dentro de algo mais geral, que talvez vocês não tenham percebido, que é a negação científica. Essa negação vem de várias formas. Vou falar um pouquinho sobre isso. E, no fim, as famosas mensagens para vocês levarem para casa, que basicamente é um resumo do que eu falei. Essa primeira parte aqui, quem fez a graduação comigo, vai notar que eu já falei isso no curso de ecologia de comunidades. Nós temos algumas razões aqui para conservar a biodiversidade. O que eu estou falando aqui não é meu, mas já está bem delineado por filósofos e por conservacionistas, biólogos. Só estou sintetizando isso para vocês. Nós podemos dividir praticamente em três razões mais gerais. A primeira delas seriam de fundo ético, razões éticas. Quer dizer, você pode partir do princípio que o ser humano tem responsabilidade moral de proteger as espécies. Por que isso? Falar isso aqui e não falar nada é a mesma coisa. Vamos ver no que está baseado isso aqui. Eu posso pensar, primeiramente, em uma questão evolutiva. Então, por exemplo, cada espécie é resultante de um fenômeno único que ocorreu, um fenômeno evolutivo, portanto, ela é única no planeta. E a extinção disso significa a extinção de algo inédito. Isso é uma razão ética. Nós podemos pensar ainda, de acordo com a evolução, numa outra razão ética. Eu acredito que todos aqui são darwinistas, neodarwinistas. Todos creem que a evolução... Não creem, nós temos evidências sobre a evolução. Então, e de acordo com a evolução, eu sou mais próximo de vocês geneticamente, mas eu tenho muita proximidade com o chimpanzé. Se você for regredindo, nós somos todos irmãos perante a evolução. Ou seja, é uma razão ética, do ponto de vista da evolução, e me diz que eu não tenho o direito de exterminar uma espécie. Nós temos ainda, se vocês, para isso não convence vocês, se tem alguém religioso aqui, nós temos a ética da religião. Você pode pensar da seguinte forma. Você pode pensar o seguinte. Olha, se Deus criou todas as espécies, que direito eu tenho de exterminar algo que o Criador fez? Do ponto de vista da religião. Uma outra razão, ética. Então, nós temos a ética da evolução, que os biólogos compreendem muito bem. Nós temos uma ética religiosa, se vocês preferirem. E aqui é bom lembrar da campanha da fraternidade de 2017, que tinha como lema, Bioma Brasileiro em Defesa da Vida. Tivemos isso em 2017. Talvez isso não baste para muita gente. Talvez essas três razões éticas que eu falei para vocês, elas são discutíveis. Eu já tive alguns embates com alunos meus, inclusive, sobre essas razões. Alguns que têm, inclusive, um aprofundamento maior na filosofia, maior do que eu, obviamente, eu não sou filósofo. Pode questionar essas razões. Então, vamos avançar um pouco. Eu vou dar um outro conjunto de razões para vocês, de ordem econômica, de ordem para a nossa saúde. Ou seja, a humanidade obtém vários benefícios da biodiversidade. Poderia colocar aqui para vocês milhares de exemplos. Estão na nossa frente. Eu gosto de colocar esse pelo seguinte, a penicilina até hoje é utilizada. Ela foi descoberta em 1928. Isso é um funguinho. Imagine você, que valor tinha esse fungo antes da descoberta da penicilina? É um bolor. Imagina você estudando isso. Fala, o que esse cara está estudando esse bolor? É um valor desconhecido. Vocês imaginam quantos benefícios nós obtivemos, por exemplo, aplicações incalculáveis na indústria farmacêutica, cosméticos e por aí vai. Todos os dias são produtos novos que estão sendo retirados de espécies que nós mal conhecemos ainda. Então, é um valor incalculável em termos econômicos, para a nossa saúde, tantos outros benefícios que o ser humano obtém da biodiversidade. Tem um terceiro grupo de razões, eu vou me deter um pouquinho mais nesse aqui, porque eu sou ecólogo, sou cientista, ecólogo. Vocês são biólogos. Eu não trabalho com economia, mas eu trabalho com ecologia. Então, eu vou me deter um pouquinho mais nesse terceiro grupo de razões que tem sido muito abordado a partir dos anos 90. Não se falava sobre isso antes dos anos 90, que é o seguinte, as comunidades e ecossistemas têm funções que se traduzem, a gente chama de funções ecológicas, que se traduzem em serviços para a sociedade. E a biodiversidade, os ecossistemas não cobram nada por esses serviços. Essa figura dele mostra muito bem alguns desses serviços que nós podemos dividir aqui em três categorias. Serviços de abastecimento, por exemplo, produção de alimento, produção de madeira, medicamentos, como eu acabei de mostrar para vocês, energia, fibras, serviços de regulação, e aqui nós incluímos o quê? Purificação da água, purificação de esgoto, através da decomposição, polinização, regulação climática, controle de doenças, pragas, por exemplo. Controle de pragas. Serviços culturais, estéticos, espirituais, crescimento pessoal, lazer. Então, esses serviços todos que vocês estão vendo aqui são serviços proporcionados pelos ecossistemas, pelas comunidades. Eles estão aí de graça. Eles foram avaliados, estão sendo constantemente avaliados. Esse é o trabalho mais clássico, por isso que eu estou mostrando para vocês, o trabalho de 1997, de Constança e colaboradores. Vocês podem pegar isso aí, toda uma bibliografia em cima disso, que junta economistas, biólogos, economistas, inclusive, fazendo isso, para não dizer que é gente que não entende, é gente da área de economia. Ele avaliou em 1997 como sendo 33 trilhões ao ano. Trilhões de dólares que a biodiversidade proporciona. Como? O que significa isso? Eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Essa figura aqui é de um trabalho publicado na revista Nature, em 2012, é um trabalho de síntese. Está aqui o título dele para vocês. Seriam os impactos da perda da biodiversidade sobre os humanos. Então, essa figura sintetiza muito do que eu estou falando para vocês. Quer dizer, qual é a razão científica desse benefício da biodiversidade? Eu vou mostrar para vocês com base concreta na sequência que, vamos ver esse gráfico aqui, gente, bem simples. Nós temos aqui diversidade biológica aumentando daqui para cá. Funções ecossistêmicas daqui para cá. Funções ecossistêmicas são o quê? Captura de recursos, por exemplo, captura de luz, produção de biomassa vegetal, madeira, por aí vai. Recomposição, ciclagem de nutrientes. Isso daqui tudo são funções, nós chamamos em ecologia de funções ecossistêmicas. Então, olha o que acontece. Vamos olhar esse gráfico daqui para cá. Na medida em que reduz o número de espécies, ou seja, se nós retiramos espécies dos ecossistemas, ocorre o quê, gente? Uma queda da performance, da capacidade que os ecossistemas têm de executar essas funções. Isso aqui é um modelo teórico. Calma que nós vamos falar daqui a pouco o quão ele é suportado e vocês vão ficar abismados com os dados reais. Não é nada que eu estou inventando. Pois bem, essas funções ecossistêmicas, que nós chamamos de funções ecossistêmicas, se revertem ou proporcionam os serviços ambientais que nós temos gratuitamente. Só vou dar um exemplo aqui. Um ecossistema saudável, por exemplo, realiza decomposição. Essa decomposição depende de uma diversidade de organismos, fungos, bactérias. Ah, o que serve isso? Para que serve, Ney? Do que você está falando? Gente, os poluentes, quando caem no ambiente, eles passam por um processo de decomposição que dependem da diversidade. Ou seja, a purificação que está acontecendo, em parte, depende da diversidade. Só estou dando um exemplo para vocês, tem outros. Ciclagem de nutrientes, a mesma coisa. Os nutrientes ciclando na natureza, eles retornam, nos proporcionam biomassa, crescimento da vegetação e por aí vai. São serviços ambientais. Eu vou mostrar primeiramente dois pioneiros que testaram essas hipóteses. Então, o primeiro deles testou numa grande estufa, com tudo controlado nas imediações de Londres, ainda nos anos 90. E é o Nain. Esse trabalho sintetiza o que ele fez, então, no início desse debate, cerca de duas décadas atrás. Ele simulou mesocosmos com ecossistemas que tinham alta diversidade, média diversidade e baixa diversidade. E mediu um serviço ecossistêmico, produção de biomassa. O quanto de biomassa essas comunidades produziam. Vocês podem ver que as comunidades, ao longo do tempo, que mais produzem biomassa, são as que têm maior diversidade, comparativamente à média e à baixa. Ou seja, a produção de biomassa depende da diversidade. Quanto maior essa diversidade, maior a produção nesses experimentos que ele executou. Esse experimento foi direcionado posteriormente para pradarias dos Estados Unidos. Eu estou mostrando os pioneiros para vocês. É sempre bom a gente resgatar quem começou com esse debate. E o mesmo aconteceu. Então, tanto num caso de uma casa de vegetação totalmente controlada, como num ecossistema natural, nós tivemos a mesma tendência. Vamos ver aqui. Na medida que nós temos diversidade de espécies e biomassa vegetal. Na medida em que nós retiramos espécies, olha o que acontece com a biomassa. Ela cai, automaticamente cai a produtividade. Quer dizer, a gente poderia dizer que as monoculturas são menos produtivas. Eu gosto de mostrar essa outra figura também. Olha o que acontece. Na medida em que você retira espécies vegetais da pradaria, o que acontece aqui? Ou se você aumenta as espécies, você tem uma menor quantidade de nitrato solto no solo. Significa o quê? Com muitas espécies vegetais na pradaria, ocorre uma perda menor de nutrientes para o solo. Consequentemente, menor poluição do lençol freático. Um serviço direto para a gente. Poderia mostrar vários outros para vocês aqui. Já dei alguns exemplos. Polinização, vou voltar a esse exemplo daqui a pouco. Só estou dando esses dois exemplos para vocês verem como é que funciona. Qual é a ideia que está por trás da importância ecológica da biodiversidade e como ela nos proporciona serviços ambientais que não custam nada para a gente. Pois bem, vamos para os testes. Eu mostrei só dois exemplos. Isso poderia ser exceção. E mostrei um modelo teórico, uma figura teórica. Será que tem dados suportando isso que eu falei para vocês? Nesse sentido, gente, nós estamos em uma época em que é legal vocês perguntarem, o cara faz um experimento, tem um resultado, o outro faz o experimento, tem um resultado inverso, no fim, você não sabe para que linha seguir. Em algumas áreas do conhecimento, nós já temos tanta coisa gerada que você pode trabalhar com o que se chama na ciência de meta-análise. O que é uma meta-análise? É uma análise que junta, às vezes, centenas, eu vou mostrar várias para vocês aqui, centenas de resultados experimentais ou observacionais e ver qual é a tendência. o que se chama de tamanho de efeito. Não vou explicar para vocês, mas, enfim, são análises robustas, eu vou mostrar várias para vocês. E mostram a tendência de uma determinada área, com base em dados concretos. Então, vamos ver nesse caso aqui, eles explicaram a biodiversidade, a dependência das funções ecológicas, das funções ecossistêmicas, dos serviços ecossistêmicos. Eles explicaram a sua dependência da biodiversidade usando quatro modelos teóricos. Então, um deles é esse daqui, que se chama modelo linear. Ou seja, ocorre uma tendência linear de perda de serviços quando você reduz a diversidade. Esse outro é chamado de modelo de rivet. Então, ele segue essa tendência aqui. A perda ocorre, digamos assim, em solavancos. Por que chama de rivet, quer dizer rebite? É mais ou menos um avião. Você está em um avião, o avião tem vários arrebites, você pode perder alguns arrebites que ele continua estável. Se perder vários, ele começa a balançar, chega uma hora, ele cai. É o modelo dos arrebites. Você tem um terceiro modelo teórico, que é o que se chama modelo da redundância. Então, de novo, nesse caso, na medida em que ocorre uma perda de espécies, primeiramente, a perda dos serviços da comunidade são pequenos e depois ele cai rapidamente. Por isso que é redundância. Quer dizer, você pode ter várias espécies redundantes que executam a mesma função. Então, no começo, a perda do serviço é baixa, porque uma espécie compensa a outra. Depois ele cai rapidamente. Modelo da redundância. E um quarto modelo, que se chama de modelo de espécie-chave. Esse modelo se baseia no princípio de que alguns ecossistemas são regidos por espécies proporcionalmente mais importantes que outros, que são as espécies-chave. Então, se você retira essa espécie do ecossistema, rapidamente ele se desestrutura e o serviço ambiental cai rápido. É o caso de modelo de espécie-chave. Pois bem, com base nesses quatro modelos, vamos ver o que os experimentos nos indicam. Chocante, né? Eu vou mostrar para vocês, não é um resultado, que eu mostrei agora há pouco. Eu vou mostrar para vocês o resultado de 355 experimentos independentes realizados em todo o planeta. Para testar as quatro hipóteses. Eles juntaram a hipótese do rebite com a redundância, a queda proporcional do serviço e a catástrofe imediata que eles chamaram quando você tem uma espécie, que é uma espécie-chave. Vejam vocês. Pediram três processos aqui no caso, três funções ecológicas. Produção de biomassa da comunidade, absorção de nutrientes, que é importantíssimo, do ponto de vista aplicado, inclusive, e taxa de decomposição. E reverte em coisas importantes para a gente, como eu acabei de falar, por exemplo, decomposição de poluentes. Vejam vocês que em todos os casos, em todos os casos, ocorre uma queda das funções ecossistêmicas com a redução da biodiversidade. E em todos os casos, o modelo que mais explicou foi esse modelo aqui, modelo da redundância. Ou seja, parece que algumas espécies, elas têm sobreposição, de fato, elas têm funções semelhantes. Mas o ecossistema suportaria a perda de algumas dessas espécies até certo ponto. E depois, então, a queda dos serviços ambientais, dos serviços ecossistêmicos, das funções ecológicas, seria muito rápido. Mas vejam que isso é regra. Nós temos também os outros modelos aqui acompanhando. Ou seja, são evidências robustas de que, de fato, a biodiversidade influencia nas funções ecológicas e por tabela nas funções dos serviços ecossistêmicos que são importantes para o ser humano. São dados muito robustos. O que tem de interessante nisso é o seguinte. Essa meta-análise aqui, gente, ela é esmagadoramente resultante de experimentos feitos aqui. O que nós temos aqui? Diversidade versus funções. O gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, vocês estão vendo. Mas leia aqui, gente, experimentos em pequena escala, um metro quadrado, um aquário e poucas gerações de organismos. O importante aqui é o seguinte. Poucos experimentos que exploram escalas maiores, mais reais, e que exploram várias gerações de organismos demonstram que o cenário é real, mais que, notem vocês, com uma pequena perda de biodiversidade, já começa a ter uma queda das funções ecossistêmicas. A mesma coisa aqui. O nosso desafio é saber o que isso ocorre no ecossistema inteiro. Nós não sabemos ainda. Mas com base nesses dados, é claro, existe uma queda, vou resumir o que eu mostrei para vocês, então, claríssimo, com base em 355 estudos, uma queda da diversidade implica em uma redução das funções ecológicas e dos serviços ambientais. Segundo ponto. Esses experimentos são experimentos em pequena escala. Os poucos experimentos feitos em escalas maiores indicam que essa perda pode ser mais grave ainda. Ok? Está claro, gente? Tudo bem? Bom, esses dados que eu mostrei para vocês, experimentos como esses, por exemplo, são úteis nas ONGs, que estão sendo tão demoniadas hoje, para justificar a conservação da biodiversidade no planeta inteiro. Por exemplo, essa é uma ONG muito conceituada, International Union for Conservation of Nature. Se vocês forem pegar esses documentos que eles colocam anualmente, eles têm documentos muito claros muito fáceis de serem lidos, que são disponíveis para governos do mundo inteiro, para a sociedade civil. E esses documentos são baseados nos dados científicos que eu acabei de mostrar para vocês. Então, isso aí não vem da cabeça. Essas medidas de conservação aqui, olha aqui, essa publicação documenta a importância da biodiversidade na redução de riscos de desastres. Não vem da cabeça de uns caras. Não, eles baseiam em evidências sérias, evidências científicas. Então, não é eu acho. É baseado no que existe melhor na ciência. Tá bom? Vamos pegar alguma coisa aqui do Brasil, bem próximo da gente. Essa plataforma foi lançada recentemente, vocês vão encontrar na internet, bem legal. Gosto muito dessa plataforma. Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos. Tem uma plataforma semelhante, gente, na Unesco. Assim como tem o IPCC, o Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas, a Unesco tem também um painel de conservação da biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Então, essa plataforma brasileira, ela reproduz esse painel aqui no Brasil. E a ideia é exatamente essa. Essa plataforma é formar documentos que sejam lidos por todos, sejam acessíveis a todos e que demonstram com base em dados científicos o porquê de conservar a biodiversidade. Eu só vou exemplificar rapidamente para vocês. Vocês podem entrar aqui, tem vários documentos, eles estão começando a ser lançados agora. Um deles bem interessante é sobre a importância da polinização no Brasil. Então, presta atenção aqui. Eu não vou ler as porcentagens, mas vocês são biólogos, vocês sabem disso. A polinização depende em grande parte, isso que eu estou falando de polinização, de agricultura, não estou falando de floresta não, é coisa que a gente come. De vários aqui, de insetos, morcegos, aves e por aí vai, não vou detalhar. O legal aqui é o seguinte, eles avaliaram no Brasil, esse documento avaliou com base novamente em dados, que de 141 culturas agrícolas brasileiras, 85 dependem da polinização. 85, ok? O experimento muito simples que você pode fazer, você vê o quanto isso custa de dinheiro. Você sabe como? Eu gosto de ideias fáceis e bem boladas. Basta você pegar uma plantinha, isolar a flor dela, ela não vai, a soja, seja lá o que for, ela não vai ter polinização e faz o seu controle com polinização. Fizeram isso. Então, são dados com essa simplicidade. Olha o que resultou. Em 2018, o valor econômico do serviço ecossistêmico de polinização para a produção de alimentos no Brasil foi de 43 bilhões de dólares. Estou falando da polinização, um serviço ecossistêmico. Esse serviço aqui é incalculável. Vocês já ouviram falar dos rios amazônicos, desculpem, dos rios voadores. A chuva que cai aqui, gente, olha no mapa global, quem nunca viu isso. Você olhar no mapa global, você vai ver que na nossa latitude, predomina sabe o que em outros locais? Deserto. Por que no Brasil, em função da circulação das correntes no planeta, por que nós estamos aqui no Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e não é um deserto aqui? A chuva que cai aqui, em grande parte, já foi demonstrado. Vem da Amazônia. Nós temos aqui a cadeia dos Andes, olha que legal. Então, as correntes de ar vêm daqui, se carregam com a umidade da Amazônia, bate nos Andes e vem chover aqui no Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, regiões agrícolas, regiões importantes do ponto de vista de produção agrícola. Isso aí, gente, se você eliminar a floresta e colocar soja no lugar, não é a mesma coisa. Quem proporciona isso são as florestas naturais, pelo bombeamento de água. Então, não adianta você falar assim, a soja não faz a mesma coisa, o milho não faz a mesma coisa. Bom, a despeito dessas evidências que eu mostrei para vocês, eu tenho ouvido de pessoas próximas, inclusive, com uma certa constância, críticas à conservação. Para que conservar? Então, eu vou tentar argumentar, mostrar alguns argumentos e contra-argumentos. O primeiro deles que eu ouço, pelo menos há uma década com frequência, isso foi muito forte na época em que o novo Código Florestal estava sendo aprovado, eu via isso constantemente dos políticos, dos agricultores, os fazendeiros, obviamente, não tem argumento para você defender, por exemplo, o mato aciliar de 30 ou 50 metros. Isso aí saiu da cabeça de alguém contra-argumento. Dados que comprovam a importância de vegetação aciliar, de conservação de vegetação para os ecossistemas aquáticos, datam dos anos 60. Eu vou mostrar novamente um trabalho clássico aqui para vocês, foi feito nos Estados Unidos, mas dos anos 60, foi publicado em 1970, isso aqui é um clássico. O que eles fizeram? Destruíram a floresta de um rio e mantiveram o controle. É óbvio, né? Aquela floresta destruída teve um aumento de todos, a água que passa, o córrego, teve um aumento de todos os íons, incluindo nitrato, que é um poluente. Então, além de você eliminar os nutrientes do solo, com a devastação, você ainda contamina a água, isso aí é claro. Já que eu falei para vocês, vamos ver umas meta-análises. Esses dados quase não são robustos. Olha isso aqui, 822 observações independentes, gente. Não estou falando de um artigo. Conclusão, a vegetação marginal é efetiva em reduzir a erosão do solo durante picos e fluxo. Isso aí não é um trabalho que mostra, é uma síntese de 822 trabalhos. É uma síntese numérica, tá? Então, não é da cabeça do pesquisador. Não é um eu acho, tá bom? Esse outro trabalho, 397 observações independentes, corredores ripários de 30 a 50 metros de largura não foram suficientes para proteger alguns grupos. Nós falamos hoje em 15 o código permite, 15, 20, 50 ainda não é suficiente para alguns grupos. Isso aqui, novamente, são muitas observações. Aqui no caso, 243 observações e 73 estudos independentes, corredores ripários de 30 metros de largura, em declividade menor que 10%, remove 85% dos poluentes. Olha a importância do corredor ripário, 85%. Sobra 15 ainda, mas 85 é eliminado, se você mantiver pelo menos 30 metros. Alguns dados aqui do estado de São Paulo, tem o professor lá da USP, Jean-Paul Metzer, que orientou com a orientada dele, produz muito nessa área. Esse dado dos dois aqui demonstra muito claramente, eu tirei isso de uma tese lá da USP, e uma redução dos corredores de 60, olha aqui os metros, tá? Por exemplo, de 60 para 30 metros, que é o que a gente tinha, provoca uma queda no número de espécies de aves de 33%. Veja, para você manter pelo menos a biodiversidade de aves intacta, você teria que ter pelo menos 200 metros de corredor. Nós estamos falando em 15, o código florestal era 30. Nós estamos falando de 20, 15 hoje, seja lá o que for, ok? Então, veja, precisaria ser maior ainda, nós temos dados mostrando isso. Isso aqui, gente, é um retrocesso, essa discussão, muito grande. Dom Pedro, o Chico, deu a palestra para vocês semana passada, aliás, da palestra depois do Chico é muito complicado, né? O Chico Esteves estava aqui uma semana atrás, ele é empolgante. Eu não estava aqui porque eu estava viajando, eu tenho certeza que o Chico falou isso para vocês. Toda palestra ele fala. Dom Pedro II já sabia disso. A maior floresta, a maior floresta urbana do mundo é a floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Fica aqui em volta do Cristo. Isso aqui, no início do século XVIII, XIX, sabe o que que era? A plantação de café. Dom Pedro espertamente está acabando a água da cidade. O que eu vou fazer? Reflorestar. O cara já sabia disso há 200 anos atrás. Hoje nós estamos voltando, nós estamos retrocedendo. Está certo? Vamos lá. Segundo argumento contrário. Então, primeiro, não temos dados. Eu acho que... Vou falar muito sobre isso, já acabei de mostrar para vocês. Segundo argumento que eu já ouvi, as espécies se extinguem naturalmente. Eu não posso fazer nada. Isso aqui, no meu curso de graduação de ecologia, eu falava isso, falava assim, gente, aqui eu nem vou discutir com vocês, mas olha, lá nos Estados Unidos, essa discussão é pesada. O pessoal pressiona os deputados usando esse argumento, que a espécie... Então, a gente tem que ter contra-argumento. Por incrível que pareça, rapidinho, aqui eu estou ouvindo de colegas biólogos a mesma coisa. Então, as espécies se extinguem naturalmente. Nós não temos que fazer nada. Falácia. Falácia, ok? Sabe o que é falácia? Tem como você medir a taxa de extinção hoje e comparar com registros fósseis. Quando isso é feito, eu vou dar para vocês um exemplo. Aves. Por que aves? Porque todo mundo adora ave. No mundo inteiro tem clube de observador de ave. Então, você tem registro de ave melhor do que qualquer outro grupo. Então, eu sei exatamente quantas espécies de aves tem em determinado lugar, ou tem uma boa noção, e das aves que estão desaparecendo. Quando se contrasta esses dados do século passado, início desse século, com os dados e registros fósseis, que é muito fácil você ver, porque a ave deixa osso, então você sabe quantas espécies aparecem ao longo de 1.000 ou 5.000 anos. Os dados são claros. As taxas de extinção hoje são 100 vezes maiores, no mínimo 100 vezes maiores, do que se esperaria em condições naturais. Então, isso é balela. Claro, as espécies extinguem naturalmente, óbvio, mas não nessas taxas que nós estamos vendo hoje. O terceiro argumento é fantástico. Eu vi isso recentemente, acreditem. Somos superiores e temos o direito de extinguir outras espécies. Gente, tem muita gente pensando assim. Tem muita gente pensando assim. E não estou falando que é gente com nível universitário, que foi uma conversa que eu tive, um colega meu, muito bem instruído, por sinal. Isso aqui nada mais é senão uma extensão do darwinismo social. O que é o darwinismo social? O darwinismo social é o seguinte, o pobre é pobre porque ele é inferior. Ele merece ser pobre. Eu sou muito superior porque eu cheguei na universidade, eu tenho capacidade para isso. Isso é darwinismo social. Está certo? A única diferença é a seguinte, o darwinismo social é colocado para uma, vamos pensar em termos de biologia, competição intraespecífica. Você é pobre, eu sou rico porque eu tenho, eu sou mais apto, então eu mereço. Está bom? O que você leva para a conservação é estender isso para uma competição interespecífica. Então, não é mais você que é da minha espécie, outras espécies podem ser eliminadas. E não se esqueçam, esse argumento aqui, eu adoro quando alguém me pergunta mostrar isso daqui que eu vou mostrar agora. Argumento utilizado pelo Hitler, para justificar o holocausto, aquelas coisas todas, a raça superior ariana, vocês lembram? É isso daí. Qual é o contra-argumento que nós temos? Primeiro, vocês são biólogos, não sobrevivem o mais forte, sobrevivem o mais apto. É uma enorme diferença que faz. Pergunto para vocês, no caso de um problema sério, bomba atômica, quem que sobrevive? Ser humano ou barata e bactéria? Eu tenho certeza que barata e bactéria tem muito mais chance do que a gente, começa por aí. Segundo, a gente ignora a importância de interações positivas, não de interações negativas. A gente ignora, para quem pensa assim, só vale a competição. competitivamente, não. O que tem sido demonstrado em vários dados biológicos, ecológicos, isso tem se estendido para ciências sociais. Eu vi uma, como é que chama aqueles caras que falam lá, o TED, sobre isso. Eu precisaria resgatar para mostrar para vocês. Isso vale nas corporações. A importância da relação positiva versus competição. Muito importante. Vou mostrar aqui para vocês, olha para dentro da gente. Teoria endossimbiótica. O que é isso, gente? Vocês sabem, vocês são biólogos. Nós estamos aqui por conta disso. É uma interação positiva com as bactérias que hoje são as nossas organelas, não é isso? Ou, se vocês quiserem ler coisas mais recentes, aqui, esse trabalho é fantástico. A inclusão da facilitação na teoria ecológica. Mostra o quanto nós ignoramos o papel da facilitação. Então, se eu tivesse que combater esse argumento, do ponto de... Eu diria o seguinte, olha, é muito mais interessante hoje, e quem está no meu laboratório sabe que a gente fala isso todo dia, é muito mais interessante hoje, se você quiser se dar bem, você interagir positivamente, faz bem para os dois e não competir. Ok? Então, é um outro argumento contra a ideia de que nós somos superiores, então vamos eliminar os outros. Não, pelo contrário, se eu me unir, eu me dou melhor. Eu já mostrei para vocês como essa união seria importante com as espécies, tendo em vista as funções ecossistêmicas que nós usamos. Nós nos beneficiamos disso. Ok? Então, por que eu não vou proteger? Interação positiva, facilitação. Isso tudo, gente, está dentro de um contexto muito maior, que é o que nós chamamos de negação científica. Se vocês forem pegar na literatura do inglês, é denialismo, é denialismo. Ok? Vocês vão encontrar isso. E aí tem para todo gosto, vamos falar um pouco sobre isso. O que é negação científica? É rejeição de fatos e conceitos suportados por consenso científico em favor de ideias controversas. Quer dizer que o cientista está certo? Consenso? Não. É simples assim. Determinados assuntos, eles têm em um determinado momento, o que nós chamamos de consenso é a maioria dos cientistas que trabalham naquela área suportam aquelas ideias. Ok? Isso que é consenso científico. Sempre tem alguém que é distoante. Óbvio. A ciência é assim. Ok? Mas enquanto essa maioria não virar minoria, é a maioria que você tem que acreditar. Sempre quando eu falo isso, eu falo assim, você vai em um médico e o médico fala para você que você está com câncer. Você vai no outro, ele diz que você está com câncer, tem que fazer radioterapia. Você vai em 20 médicos. 20. 19 dizem para você, você está com câncer, tem que fazer quimioterapia. Um fala, não, você não tem. O que você vai fazer? Você segue esse 1? Isso é consenso científico. Você vai ter uma voz estonante, mas a maioria, é isso que a gente chama de consenso na ciência. A motivação da negação científica, ela tem várias, podem ser várias motivações. De cunho religioso, interesse econômico, político, financeiro, autoproteção contra coisa que você não se conforma, você não se conforma com aquilo, então você busca razões. Enfim, são várias possibilidades para essa negação científica. baseia-se no emprego de distorções, meias-verdades, interpretações falsas dos dados e usa algumas táticas bem interessantes. Primeiro, teoria da conspiração. Vamos pegar aqui o exemplo do 11 de setembro. 11 de setembro, meu, dois aviões bateram no prédio, derrubaram os prédios, o Bin Laden vai, eu matei os americanos, os caras eram, os pilotos eram árabes, treinaram para fazer aquilo. Não, tem gente que hoje fala que foi uma conspiração do governo americano. Não existe. Não é possível que alguém dessa conspiração um dia não tivesse aberto o bico para falar que foi uma conspiração. Não é conspiração. Ok? É fato. Tem documentos mostrando que o 11 de setembro foi provocado pelo que nós sabemos. Tem gente que nega. Então, escolha de artigos científicos superados. Você pega um trabalho de 100 anos atrás e a ciência muda. A gente sabe disso. Você pega aquele trabalho e fala, os cientistas mostram o que eu acho que é verdade. Mas já foi superado, foi aplicado 50, 100 anos atrás. Ou uso de experts falsos é o que a gente vê hoje. Olavo de Carvalho, por exemplo, não vamos comentar mais muita coisa. Exemplos de negação. Exemplos de negação. Negação do Holocausto. Gente, tem prova documental, tem prova real dos campos de concentração, tem registros, tem fotos, tem gente falando que sobreviveu. Tem gente que fala que não teve Holocausto. Negação científica. Tem gente que nega a AIDS. Não, a AIDS não existe. Não é um vírus que provoca a AIDS. Terra é planismo. A Terra não é redonda. Gente, olha, eu dava risada até outro dia. Para mim é triste isso. Hã? Hã? Sim. Está certo. A gente sabe disso. Negação de mudanças climáticas. Está certo? Bom, financiado, gente, em grande parte, o começo dessa negação, pelo menos de mudanças climáticas, eu vou pegar alguns exemplos mais ligados à nossa área. Então, primeiro, aquecimento global. Nega-se o aquecimento global. Então, em grande parte, claro, quem tem interesse no petróleo quer negar o aquecimento global. Nós sabemos disso. Então, eles afirmam que os dados científicos são inconclusivos. Eu vou mostrar para vocês se são inconclusivos realmente. Hoje, no Brasil, isso que é tratado como conspiração marxista. Então, você nega o aquecimento global porque você é de esquerda, você é marxista. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Mais um trabalhinho de meta-análise para vocês. Quando eu fui preparar essa palestra, gente, eu encontrei, sem brincadeira, 10 trabalhos iguais a esse, todos com o mesmo resultado. Eu estou trazendo um só. Vou ler para vocês aqui. Examinamos os estudos. Vou ler só isso aqui. 97% de consenso entre os cientistas que trabalham com o clima, 97%, de que o aquecimento global existe e é provocado pelo ser humano. É a história do médico. Você vai acreditar nos 3%? Eu vou acreditar nos 97%. Desculpe, eu não trabalho com... Aí, você fala o seguinte. Olha que interessante. O que eles fizeram aqui? Eles mostraram a expertise. Por exemplo, eu sou ecólogo, eu não trabalho com o clima. mas eu sou cientista, então eu vou estar aqui no meio, mais ou menos. Ah, o meu amigo é professor de letras. Ele está mais distante do que eu, então ele também é um cientista. Aí, vamos ver como é que isso se correlaciona quando eu pergunto para diferentes grupos. Olha que interessante e óbvio. O consenso aumenta quanto mais experto você é do assunto. Gente, isso é lógico. Isso é óbvio. É a história do médico que eu falei para vocês. 20, o médico é especialista, ele tem que saber mais. Tá ok? É óbvio isso. Então, vamos ser coerentes. Quando você tem um problema de saúde, você procura um médico ou o João de Deus, um curandeiro? Você vai no médico. Ok? Quando você quer saber de clima, você pergunta para quem? Para mim? Eu pergunto para o climatologista. E os climatologistas são quase unânimes, 97% dizendo que o aquecimento global existe, é provocado pelo ser humano. Então, assim, se alguém aqui é contra isso, fala, não, realmente é uma teoria da conspiração, o mínimo que eu peço é o seguinte, sejam coerentes. Você está negando ciência? Quando você tiver dor de cabeça, não toma aspirina. Não acende luz em casa, que isso aqui é elétron. A gente tem que ser coerente, no mínimo, com as nossas ideias. Ok? Então, por que negar seletivamente? Eu nego o que me interessa, porque eu quero gastar combustível, aquela história toda, o marxismo, mas o... Não, a ciência da medicina funciona, eu vou tomar remédio. Não, vamos ser coerentes. Isso aqui saiu semana passada, eu estava preparando a palestra. Leia isso aqui, cientistas liderados por L.C. Molion, confrontam ambientalistas que defendem o aquecimento global. Dia 9 do 3. Calma, 9 do 3, gente, semana passada. Um grupo de cientistas, presta atenção, entregaram esse documento aqui, para os ministérios, que vocês sabem qual é a ideia deles. Ou seja, eles vão ter agora, os caras lá de Brasília, argumento para falar assim, aquecimento global é balela, a gente pode desmatar, pode aumentar o consumo de petróleo. Então, vamos lá. Vamos ver dentro da negação global, eu dei algumas características para vocês. Uma delas foi acreditar em pessoas não expertas, não é? Eu fui ver quem quer esse L.C. Molion, pode ser uma pessoa séria, vamos ver? Fui ver o látice dele. Nos últimos sete anos, ele publicou cinco artigos científicos. Um deles, um, numa revista especializada, indexada. Um. Um. Qualquer um de vocês, saindo do mestrado, com a obrigação de um artigo, numa revista indexada. Esse cara, que tem 60, sei lá quantos anos, ele tem um, em sete anos. Ok? Se não bastasse, olha que coisa linda. Olha quem está bancando. Agronegócio, banca, palestra de céticos, sobre mudança climática. O cara está ganhando dinheiro com isso. E esse cara aí, está chegando nos ministérios. Tá? Beleza. Negação da evolução. Então, eu falei de negação de aquecimento global. Negação da evolução. Esse eu não vou nem falar para vocês. Todo mundo aqui é biólogo. Tá ok? Só ler o que o Theodoro, o Theodosius Dobjansky fala, né? Nada na biologia faz sentido se não for a luz da evolução. Vocês são biólogos. Eu não vou nem defender isso daqui. Só vou dizer o seguinte. Isso aqui é o Ney que fala. Um biólogo que nega evolução é que nem um padre ou pastor ser ateu. É a mesma coisa. Não tem. E eu não vou entrar no aspecto da evolução porque vocês são expertos tanto quanto eu. Mas basta dizer que a evolução, daqui a pouco, nós não vamos poder falar sobre a evolução. Ou se falar, eu vou ter que dar o mesmo peso para o criacionismo, que não é ciência. Criacionismo é da igreja. Tá? Eu não posso na igreja falar de evolução. Mas eu tenho que falar de criacionismo na minha sala, do jeito que as coisas estão indo. Até hoje, criacionismo não é ciência. Evolução é. Ok? Bom, negação da biologia das invasões. Isso eu falo porque é da minha área. Tranquilamente. Esse artigo aqui já debate bastante. E tem o pessoal negando, dizendo o seguinte. Olha, quem trabalha com biologia das invasões é xenófobo. É preconceituoso. A gente tem que tratar as espécies todas iguais. Gente, pode ser verdade. Pode ser verdade. Eu quero ver o quê? Eu quero ver dados. Tá? Então, eu vou mostrar dados. Eu poderia trazer vários. Mostrei só um. Outra meta-análise. Outra meta-análise baseada em dezenas de artigos. Eu não estou falando de um artigo. Isso que a gente tem que contra-argumentar. Com dados. É o que eu estou tentando mostrar para vocês. Dezenas de artigos. O título já diz. Sem exceção. As espécies exóticas. Eu vou mostrar só o geral. Mas vale para ambiente terrestre. De água doce. As espécies exóticas. Olha. Consumidores exóticos. Causam maior impacto do que nativos. Exótico nativo. Estão falando. Ah, não. É menor. Não. É maior. É o que vocês estão vendo mesmo. Aqui é a linha de zero. Quanto mais se afasta da linha de zero. Maior é o impacto. É assim que você analisa. Você faz uma meta-análise. Então, isso aqui são dezenas de trabalhos. Não é um trabalho. Não é um trabalho que eu fiz. Que você fez. São dezenas. Mostrando que sim. Origem é importante. Então, por enquanto, não dá para negar a biologia das invasões. E, finalmente, a negação da conservação. Que é o nosso ponto aqui. Negação da conservação. Então, não precisamos conservar as espécies, já que temos um excesso de unidades de conservação. Temos o direito de exterminar. Já dei todas as indicativas para vocês aí. Já discutimos. Não vou falar sobre isso. Porém, eu tenho que tratar disso um pouquinho mais de detalhe pelo seguinte. Nós temos um caso muito particular no Brasil hoje. Que são os interesses econômicos do agronegócio. Em grande parte, é isso que está dominando esse discurso. Então, eu vou pegar um pouquinho por esse lado. Vamos entrar um pouquinho aí. É isso que a gente encontra. Agronegócio é a tábua da salvação. Salvação da economia e por aí vai. É isso aí que a gente encontra. Em regra, existem as exceções. Mas o que você vê nos jornais, comentaristas econômicos. Claro, nós temos uma bancada rural com mais de 200. Não precisa dizer mais nada. Então, vamos lá. Vamos começar a desmontar um pouco isso. A farsa de que o aumento da produção agropecuária depende da expansão de fronteiras agrícolas. Um argumento que eu ouço com frequência é o seguinte. Vocês já ouviram. E é fácil pegar quem não pensa. Gente, o Brasil é o celeiro do mundo. Você que vive na cidade, você não sabe o que é isso. Mas você come todo dia. Nós temos que aumentar a fronteira agrícola para plantar comida. Vamos desmatar para plantar comida. Aumenta, desmata, planta mais soja. E vocês percebem como esse argumento é facilmente engolido? Vamos discutir um pouquinho ele. São dados, vocês estão vendo aqui, de quem? IPEA. Baseado em grande parte da Embrapa, que é quem estuda, quem faz, quem produz. Tem a ciência da produção de alimentos, está por trás. Muito bem feita, por sinal. Olha que interessante, gente. Vamos pegar aqui. Cereais, frutas e óleos vegetais. Em 40 anos, subiu 3,4 vezes a produção por unidade diária. 1,3 vezes, 3,5 vezes. E vamos ver. Leguminosa, que é a soja, basicamente. Quanto que cresceu? 510%. Cresceu 6,1 vezes por unidade diária. Imagina só, se você tivesse a mesma área agrícola de soja em 1960. Hoje, você estaria produzindo 6 vezes mais na mesma área, sem desmatar 1 metro a mais. Ou seja, gente, o que aumenta a produção agrícola? Pensem. A expansão da fronteira agrícola ou tecnologia? Os dados mostram. Os dados mostram. Aí, vamos fazer um brinquedinho rápido aqui. Vamos imaginar o seguinte. Nós estamos no sul, no sudeste, área de Mata Atlântica. Vamos fazer o seguinte. Vamos eliminar tudo o que resta de Mata Atlântica para aumentar a produção agrícola? Vamos ver o que acontece? Vamos fazer isso? Então, vamos lá. Em números. A Mata Atlântica tem hoje cerca de 7% de sua área original. Corresponde a 91 mil quilômetros quadrados. O Brasil usa 28% do seu território em agropecuária, que dá mais ou menos 2,3 milhões de quilômetros quadrados. Basta fazer uma regra de 3. Vamos eliminar toda a Mata Atlântica e sabe quanto é que nós vamos ter de aumento da produção? O raciocínio deles é esse. Você elimina, aumenta. Vamos ver? 3,8%. E com toda a perda de biodiversidade e serviços ambientais. 3,8% da produção. Vamos refrescar a nossa memória? Guarda esse número. 3,8%. Com tecnologia, 510% de produção por área. 3,8%. Se eu eliminar tudo o que tem. Então, é meio óbvio e evidente que o argumento não é esse. Não é expansão agrícola. É tecnologia. Eu dei só o exemplo aqui. Gente, eu colecionei exemplos. Vocês podem, é facinho encontrar. Ver o que está, eu não vou ficar repetindo para vocês, cana de açúcar, umas coisas absurdas. Como aumenta com tecnologia, ciência. Beleza. E aí tem um outro argumento que eu já ouvi falar. O Carlos Alberto Sardenberg adora. Mas os países envolvidos também produzem muito alimento. Isso é coisa de eco chato lá do Brasil que fala. Claro, nós temos, a agricultura é importante para a gente. Os Estados Unidos também é importante. Mas vamos desmontar um pouquinho essa farsa. Olha que coisa linda. Realmente. Produtores de soja do mundo. Em primeiro, os Estados Unidos. Segundo, o Brasil. Estamos lá. Igualzinho. Eles também produzem. Então, não posso falar nada. Gente, vamos transformar isso em porcentagem das exportações. É isso que interessa. Não é o quanto eu produzo. Mas o que isso representa da minha exportação, da minha produção? Estados Unidos? Brasil. Quer mais? Soja significa commodity. Como produto primário, que vale pouquíssimo. Vamos ver o que nós temos de commodity em relação ao total de exportação? Olha que coisa linda. Açúcar. Ferro. Com todos os desastres ambientais que nós temos. Derivados de carne. Olha os Estados Unidos que lindo. Além da soja ficar pequenininha no total, olha que coisa linda. Carros, circuitos elétricos, aviões, computadores. Essa é a grande diferença. Eles também produzem. Claro, não dá para negar. O que os economistas escondem da gente é que não interessa o quanto você produz, mas o quanto isso representa da sua produção. Olha o mapa dos exportadores de commodity. Quanto mais vermelho, quanto mais próximo do preto, mais a commodity, que é soja, ferro, essas coisas primárias, mais ela tem em relação ao total de exportação. Ou seja, mais o país é dependente. Olha que coisa linda, gente. O que vocês querem? Vocês querem ficar aqui na Europa? Isso o que a gente quer? Esse é o nosso futuro? São dados aqui da Unesco. Ok? Dados da ONU. São dados sérios. Tá bom? É isso que a gente quer. Pegando aqui os dados da ONU. Isso aqui a imprensa não mostra. Está disponível. Você encontra na internet. E eu vou ficando nervoso. Desculpem. Porque, pô, é só ler. Lê aqui, ó. O problema da commodity continua a ser a maior preocupação no século XXI, tendo em vista que o setor de commodity constitui atividade-chave para os países que dependem desse setor. É a ONU que está falando. Por que os economistas brasileiros discutem isso? Tá ok? É isso aqui. Mais ou menos isso, né? Enquanto a gente produz soja, os caras produzem iPhone. Alguém tem um iPhone X aí? Ergue o seu pequenininho aí. Um iPhone, gente, corresponde a quase oito toneladas de soja. Legal, né? Um negocinho assim. Tá ok? Eu fiz o cálculo para vocês terem uma ideia. Você quer comprar quatro iPhones? Você precisaria pegar quase a metade da área da UEM. Estão vendo aqui, ó? Nós estamos aqui, né? Mais ou menos. Metade da área da UEM, quase, essa parte de cima. Você planta soja, depois de quatro meses você colhe. Se o preço estiver legal como está hoje, você vende. Depois de quatro meses e trabalha em dez hectares, você compra quatro iPhones X. É isso aí. Por que, gente? Ciência e tecnologia levam a produtos industrializados de maior valor agregado, que se chama. É isso. Os nossos políticos, os nossos queridos políticos, guiados, comprados pelo setor agropecuário, quer que a gente continue desse jeito. Ok? Olha que coisa mais linda. Se não bastasse os problemas ambientais, de novo, pegando as Nações Unidas. Isso aqui é concentração de renda. Aqui nós temos o quê? Dependência de commodities. Olha que coisa linda. Então, veja. Além de você, o país que depende de commodities, além dele ter mais problema ambiental, ainda aumenta a concentração de renda. Claro, é só você olhar para o Brasil, olha para o setor agropecuário. São dados reais. Está aqui, olha. Então, nós temos ainda o problema social. Ok? Bom, a justiça seja feita, né? Então, tem, por exemplo, esse editorial da Folha de São Paulo aqui, olha. Então, vejam o que eu estou falando, mas não sou eu. Tem muita gente pensando assim. A Folha de São Paulo, por seu peso na economia nacional, o agronegócio tem inegável influência política, mas não parece que ela venha sendo mobilizada no Congresso para avançar uma agenda programática à altura da modernidade do campo. Retrocessos, como os observados na questão ambiental, fundiária e indígena, interessam a muito poucos. E certamente não aos que levaram o setor à liderança global. Então, felizmente, é a minoria. Ok? Porque a maioria é essa. A regra é essa. Agro é tudo. Agro é pop. Agro é globo e eu estou legal. Você não vê nenhum político, mídia, pessoas influentes fazendo isso daqui. Por que não algo assim? Ciência é tudo, ciência é tech, ciência é pop. A ciência que faz os caras produzirem iPhone, que você compra com 7 toneladas de soja. É isso que faz a ciência e a tecnologia. Você não vê ninguém no Brasil defendendo isso. Vocês já viram? Eu nunca vi um deputado. Eu nunca vi uma bancada assim. Não existe. Nós somos organizados. Também tem isso. O Chico deve ter abordado essa questão. O que você vê é única e exclusivamente defesa de tudo que eu falei aqui que eu considero errado. Você não tem ninguém colocando isso daqui, infelizmente. Então, o que que... Eu vou resumir o que eu falei para vocês. Em suma, temos evidências científicas gritantes sobre a importância da conservação da biodiversidade. Eu mostrei para vocês, não é eu acho. Eu mostrei dados. A maior parte baseada em meta-análises. Os quatro trabalhos que eu mostrei para vocês, eles agregam mais de 1.600 estudos independentes. Essa bagatela. A despeito disso, em consonância com a negação científica, o valor da conservação passou a ser negado. Então, nós estamos em uma época de negação total. E no caso da conservação, ela passa a ser negada. Aqui, em particular, financiada por ruralistas e economistas retrógrados. Eu ouço economista, eu vejo. Os caras não colocam isso, esse outro lado. E propagada, em parte, pela mídia que é comprada e alguns são... Simplesmente o cara não sabe, não tem conhecimento, engole, como muita gente engole, essas falácias que eu falei para vocês. E mais importante, os dados mostram que nenhum país se desenvolveu somente com agronegócio. Nenhum. Ok? Países desenvolvidos alcançaram esse estágio de duas formas. ou somente com tecnologia, ciência e tecnologia, ou agregando, aí sim, ciência e tecnologia de uma forma mais ampla e o agronegócio. Mas só com o agronegócio, como eles tentam vender para a gente, é uma falácia. Nós vamos continuar pobre com renda concentrada. E perdendo os nossos recursos naturais. Vamos ver de novo, para vocês guardarem essa imagem. O que vocês querem ser? É isso que a gente quer? É o que está sendo proposto. Ok? Último slide. Eu gosto, um dos meus ídolos, Eduardo Wilson, ele tem um termo que chama-se biofilia. Biofilia, não sei se vocês já viram. Denota o amor do ser humano pela vida e os sistemas vivos. Isso decorre da associação que nós tivemos ao longo da evolução. Então, parece que nós temos uma, digamos, um amor inato, porque ao longo de muito tempo a gente viveu dependendo da biodiversidade. Parece que nós temos um amor inato, a maioria de nós. Nós não podemos perder isso. Ok? Nós não perdemos. Mas, infelizmente, a gente não sabe como convencer os que têm poder. Não é? Então, estou aberto a perguntas. Eu falei, não é? Tudo bem. Ney, muito obrigada pela sua palestra. Eu que agradeço. Brilhante, como sempre. Muito obrigada. E agora a gente queria abrir para colocações, discussões, perguntas. Quem gostaria de colaborar com a discussão? Só um adendo aí, Ney, que é importante essa parte da agricultura aí. O segundo país maior expatador agrícola do mundo é a Holanda. Se alguém estiver falando alguma coisa de espaço, destrói isso aí, porque a Holanda é bem pequenininha. Exatamente. Tecnologia pura. Outra coisa também que eu lembrei agora, esse nó da falácia do aquecimento global. Eu já estou fazendo um artigo sobre essa questão. É sobre a questão da mídia. Aquele cara lá, o Ricardo Felício? Alguém que sabe quem é Ricardo Felício? Quem sabe quem é Ricardo Felício? Ninguém sabe. Todo mundo conhece o Feliciano. É o cara lá que foi no Jô Soares. É entupido no YouTube de vídeo, usando esse cara. E eles puseram lá o cara. Eu sei. Como pesquisador, não sei o que, eu curiosamente, no dia que ele foi, eu estava vendo o Jô Soares. E aí a primeira coisa que eu fiz, obviamente, foi olhar o látice do cara. Ele não tem nenhum artigo. Não, eu também já vi. É zero. Não é nem... Não é assim... Você sabe o que ele fala? Eu vi ele dando uma entrevista, que ele é abnegado, a comunidade científica tem preconceito porque ele é distoante. Mentira, gente. Desculpa, Jô, me interrompendo. Tem 3% que destoa disso. Esses 3% publicam artigo em revistas seríssimas. Então, de fato, você tem. Mas é uma minoria. Não como ele fala. Ele não faz ciência. É diferente. Assim como esse molhão que eu mostrei para vocês. O problema é que o financiamento disso aí hoje é uma coisa muito interessante, que essas questões que a gente viu aí, fake news, WhatsApp, YouTube, é que você cria hoje uma condição de divulgação da desinformação. Sim. Eu não sei se você já leu aquele livro Contra o Método. Não. Não. Eu recomendo todo mundo ler, é um livro sobre teoria científica. E o cara fala o seguinte, olha, a gente tem um método, a gente tem os meios de divulgação. Só que hoje o meio de divulgação, infelizmente, passou a ser a desinformação, o Facebook, essas coisas. Então, esse pessoal, por que ele tomou conta da cabeça das pessoas? Porque usa esses meios de tecnologia, robôs, para se propagar essa coisa. Você vai lá no YouTube, deve ter uns 200 canais criados por falsos, perfis falsos, reproduzindo esse cara. E aí o cidadão comum, ele lê lá, olha, pesquisador da USP. Da USP, é. Exatamente. Mais alguém? Precisa falar no microfone, gente? Porque está sendo gravado. Vocês podem rever a palestra e falar para os amigos no canal do YouTube da TV Nupélia. Tem gente acompanhando ao vivo, online. No mundo inteiro, gente. No mundo inteiro, a audiência está disseminada. Não, tem amigo nosso na Finlândia, né? Onde que o Farofa está? Ele está assistindo. Ô, Farofa! Ô, maravilha! Mais alguma, gente? Mais alguma colocação? Ô, gente, achei que a gente ia quebrar o pau aqui hoje. O Job só colocou uma coisa. Não sei se vocês já ouviram falar sobre viés da confirmação, né? A gente tem a tendência em reforçar as nossas convicções e negar tudo o que é. Infelizmente, o Google ajuda muito isso. Porque vocês sabem disso, né? Se você vê um blog de esquerda, você começa a receber só coisa de esquerda. Você vê de direita? Ou seja, você não tem meio termo. Tudo o que você lê reforça a sua opinião. Então, a internet ajuda no viés da confirmação, que é uma coisa evolutiva que nós temos também. A gente tem tendência em acreditar em algumas coisas e reforçar, ignorar tudo o que é contra os nossos princípios, as crenças. Neizão? Não, quem falou isso não fui eu, não. Ney, obrigado pela palestra, cara. Obrigado pela simpatia. Excelente, brilhante. Não tem nem o que falar. Eu queria só que você discorresse um pouquinho sobre como você muito bem salientou. Hoje a gente enfrenta essa briga para voltar à ciência o crédito que ela merece. A população, de modo geral, está descrente com a ciência. Nos últimos anos, teve uma onda de charlatanismo, usando a linguagem científica, que acabou deixando a ciência desvalorizada. Então, primeiro a gente tem essa briga para voltar a deixar a ciência com crédito. E outra, ainda nós, acredito que aqui a maioria são biólogos, a gente não é uma ciência hard, nós não somos a ciência dura. Muitos de nós fazemos ciência básica. E ainda hoje, já se miram as armas para a ciência. Imagina a básica. A básica. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa tendência de, ah, é ciência, vai dar dinheiro, vai dar dinheiro, então beleza. Vamos apoiar, tá. Ciência básica, dá dinheiro, não dá dinheiro. Queria que você discorresse um pouquinho em relação a isso, como que a gente tem que abordar isso. Porque a gente sabe, ciência básica, ela fundamenta as bases até chegar na aplicação. Mas discorre um pouquinho sobre isso aí. Eu nem sei como fazer, Mário. Muito sinceramente. Nós estamos em mãos atadas. Se a gente soubesse o caminho, a única coisa que eu posso dizer é que eu concordo com você. Eu estou vislumbrando um futuro próximo muito mais difícil para... Vamos chamar de ciência básica. A gente está de mãos atadas. O que nós temos que fazer, cada um de vocês aqui, a gente tem que se... Infelizmente, o Chico Esteves deve ter falado de novo algo parecido. A gente tem que ser formiguinha. Sei lá, eu fui chamado pela Suzy, ao invés de falar sobre invasão biológica, como é que eu posso atuar? Contando isso para vocês. Você amanhã vai falar com seu pai, com seu irmão, você vai... Oh, existe essa outra possibilidade. Infelizmente, eu não vejo outra possibilidade. Agora, você tem toda razão. É outra coisa que você tem que tirar do meu sono. Diante de tudo que nós estamos colocando, a ciência básica, se a gente tomar cuidado, ela vai acabar. Agora, tem esperanças. Tem esperanças. Por exemplo, tem um movimento de juntar uma bancada de cientistas na Assembleia Legislativa. Não sei se vocês viram, eu fiquei surpreso. Então, também não vamos ser só pessimistas. Formaram, eu não sei em que moldes, mas tem agora a bancada ambientalista. Tem quase 200 deputados. É claro, nem todos pensam como a gente. Mas, puxa vida, é um excelente começo. Alguém já está mobilizando. Mas, realmente, nós somos uma fase que nunca foi tão difícil como agora. E eu, sinceramente, não sei o que fazer. A única coisa que está ao meu alcance é conversar com vocês. E esperar que vocês passam esse recado. E esperar que eu tenha convencido, com base nos argumentos, e que vocês passam isso para frente. E é aquela corrente, não é? Se eles conseguiram reverter dessa forma, a gente chegou na Idade Média, nós estamos na Idade Média. Acreditar em terra plana, gente, desculpa. Eu tenho vontade de chorar, eu não tenho vontade de rir. Você quase ser impedido de ensinar a evolução, eu tenho vontade de chorar. Era uma coisa que estava muito distante. Ter que falar sobre a importância da conservação, uma coisa que para mim estava clara. Por isso que eu falei, eu fico triste em dar essa palestra. Era uma coisa tão clara, parecia que a sociedade já estava convencida sobre a importância. Nós vemos uma avalanche, olha quem foi eleito. Eleito de uma forma geral, não estou falando do presidente. Então, é triste. É triste. Mas, eu acho que não tem outro jeito. A gente vai ter que ter trabalho de formiguinha de novo, vai demorar. Nós aqui vamos começar a convencer. Nós aqui vamos começar a convencer. Não tem outro jeito. Nesse ponto, o Chico Esteves falou para vocês sobre educação ambiental. Pena que eu estava viajando. O Chico é meu ídolo. Eu trabalhei com o Chico desde 19 anos de idade. A gente é amigo desde o início da minha carreira. E eu sei da posição dele. Mais do que nunca. Eu já discordei muito do Chico. A gente tinha posições um pouco disso em relação a isso. Eu gostava mais da teoria. A gente viu uma época que você podia fazer isso. Hoje o Chico, mais do que nunca, sempre foi meu ídolo. Mas, realmente, tem que voltar mais para esse lado. Não tem outro jeito, infelizmente. E vocês aí são papel-chave nisso. Não é? Não se negar de se posicionar nunca. Se alguém me chamar para dar uma palestra em uma escola secundária, eu já propus, inclusive, para a Salete, aquele grupo que ela tem, lá em Sarandi. Eu gostaria de falar só alguma coisa nesse sentido. Vamos ler cada. Pode ir? Tudo bem. Eu não sou nenhum professor da USP. Eu sou professor da UEM, né? Fala, meu querido. Bom, primeiramente, boa noite. Como o Mário disse, foi uma ótima palestra. Obrigado. Puxando um pouco, no mesmo problema, mas do outro lado do espectro, por assim dizer, queria que o senhor pudesse discorrer um pouco também sobre a questão da educação ambiental em cima disso. Porque, principalmente, a maioria que faz licenciatura, deu aula, está dando aula em colégios, educação fundamental e média, a gente vê isso o tempo todo. A criança falou, a molecada não sabe. Muitas vezes, realmente, o que os pais falam é o que eles reproduzem. Tem a questão que o Mário falou, que é o tema da palestra até, que é a desinformação científica. E, querendo ou não, a gente sabe que isso é uma grande raiz, um grande problema inicial que acaba sendo levado para frente, né? Por toda a vida da pessoa. E, claro, quanto mais tempo, mais difícil fica de mudar essa concepção. E, bom, você pode nos dizer um pouco sobre isso? Eu tenho uma concepção muito clara em relação a isso. Que você perguntou da ciência, da educação ambiental. Eu sempre achei, e é uma coisa que eu discuti muito, discuto com o Chico ainda, eu acho que vai um pouco além dessa questão. O que está faltando é a educação científica. E se você tem educação científica, você aprende desde a escola, se você aprende o método científico, automaticamente a educação ambiental vem por tabela. Então, talvez falte um pouco de educação científica. Olha só que interessante. Você tendo uma educação científica, algumas coisas que eu falei foi nesse sentido, elas foram, digamos, eu enfatizei por conta disso. Você não cai em charlatanismo. Você não acredita que a terra é plana. Isso é educação científica. E você, automaticamente, se preocupa com o ambiente. Não é claro? Então, eu acho que a educação ambiental vai um pouco além ainda. Nós estamos falando lá atrás. A educação ambiental, ela é, digamos, um apêndice de algo maior que está faltando, que é a educação científica. Então, assim, eu não acredito muito só em coisas mais simples. Assim, ah, o McDonald's patrocinou, eu lembro, isso é real, para você fazer uma campanha de educação ambiental. No guardanapinho está escrito, proteja a natureza. Desculpa, isso não vale para nada. Você quer comer o sanduíche, né? Então, isso para mim é outra falácia. Não funciona. Agora, se os seus alunos tiveram uma educação científica, forem capazes de questionar como vocês são questionadores, cara, é um baita caminho andado. Desculpa, gente. Eu ia falar que depois o nosso amigo locutor aqui fica até com vergonha de falar no microfone. É, eu ia falar isso. Descobrimos um talento aqui. Com essa voz encostada. Bom, primeiramente, boa noite. Tinha certeza que a sua palestra ia ser sensacional, como foi. Sei que é bondosa. Ah, até parece. Eu sei que parece, né, puxação de saco para você. Não, eu sei que não é. Mas foi maravilhosa a sua palestra. Eu só queria te perguntar sobre aqueles gráficos que você mostrou no início, sobre a redundância, sendo a principal causa, que eu fiquei pensando assim, meio preocupada. Você não acha que talvez esses negacionistas não podem usar esse tipo de dado para justificar, falando assim, ah, aí nos dados científicos estão mostrando, então, que a maior parte das espécies são redundantes, então a gente pode degradar o quanto a gente quiser que o ecossistema ainda vai estar intacto. O que você poderia falar sobre isso? Porque eu vejo como um forte argumento que eles poderiam utilizar contra esses negacionistas. Bom, aí eu tenho duas respostas para você. Primeiro que, embora seja redundante, vamos ver o exemplo real aqui, embora seja redundante, a perda da biodiversidade implica em queda de funções ecossistêmicas. Segundo, outro argumento. São argumentos, claro, não é uma aula de ecologia, por isso que eu não fiquei argumentando, mas tem vários argumentos. Segundo, talvez mais importante, tem sido muito discutido isso, tem vários experimentos mostrando. Nós estamos mostrando, cada gráfico desse é para uma função ecossistêmica. Um ecossistema tem múltiplas funções, eu dei só alguns exemplos para vocês. Cada uma dessas funções depende de espécies diferentes. Então, quando você junta tudo isso, essa perda, uma mínima perda, vai influenciar em alguma dessas funções. Terceiro argumento, ou contra-argumento, que a sua questão é muito pertinente, a gente tem que se munir, tem que ler, não é? Terceiro argumento. Os dados que agora começam a aparecer em escalas maiores mostram uma coisa diferente, como vocês estão vendo aqui. Está claro isso daqui? Gente, esses experimentos aqui foram legais porque foram os primeiros, a gente trabalhava com poucas espécies, foram importantes para dar o estalo inicial. Agora a coisa está progredindo. Então, esses experimentos mais reais, por assim dizer, eles mostram que uma perda pequena de espécie já cai à função ambiental. Então, você junta isso, você junta o fato que cada função depende de espécies diferentes. Quer dizer, é um contra-argumento para o que você colocou, que é totalmente pertinente, a gente tem que tomar cuidado com isso. Só aproveitando um gancho, a pergunta, trazendo para a ecologia, você acha que esses novos estudos com a ecologia funcional podem ajudar também a responder a questão da redundância, ajudar a argumentar? Podem. Se você colocar aqui, por exemplo, você pega o trabalho original, ele coloca aqui, quer ver? Olha aqui, variação nos genes, nas espécies e nos traits funcionais. É um argumento a mais que você pode utilizar. O que eu tenho visto com os traits funcionais é que tem uma grande redundância entre eles e a diversidade de espécies. Então, a gente acaba usando só a diversidade de espécies. Mas é claro, é um argumento a mais que você pode usar, perfeitamente. Para quem não fez ecologia, você pode ter espécies diferentes que têm a mesma função, mas você pode ter espécies muito próximas que têm funções totalmente diferentes. Então, é pertinente. A gente, às vezes, ao invés de tratar de diversidade só em termos de filogenia, em termos filogenéticos, de espécies, nós podemos tratar a diversidade de funções diferentes, de grupos funcionais. É o que a Micaela está falando. Para quem não fez ecologia ainda. Perfeito. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Ah, para. Muito boa a palestra, professor. Representou o laboratório. Opa, obrigado. Foi muito boa mesmo. Eu queria fazer uma pergunta... Bom, eu acho que simples até, só que é mais uma pergunta da sua opinião quanto a uma questão. Porque, que nem a gente viu, um dos maiores problemas, um causador dos problemas que a gente tem, ecológico, é justamente o agronegócio. Ele tem esse expansionismo todo e acaba gerando uns problemas. Só que, no Brasil, boa parte do agronegócio é feito por agricultura familiar e, até hoje em dia, está entrando na moda a tal da agricultura orgânica e tudo mais. E eu queria saber a sua opinião se esses fatores contribuem também para esse problema. Porque, em alguns casos, não é tão predatório, mas, ainda assim, a escala é grande. E, além disso, eu queria saber a sua opinião sobre isso e se tem alguma coisa que dá para fazer também, só que junto na pergunta sobre o agronegócio mesmo do Brasil. Então, Rodrigo, você tem razão. Olha que coisa mais incrível. A maior parte da produção é da agricultura familiar, o que é muito legal. Aqui no Paraná, nós somos modelos em relação a isso. No entanto, a expansão agrícola não é da agricultura familiar. A expansão agrícola é de grandes... Por isso que tem esse enorme interesse em produtor de soja, basicamente. São os grandes fazendeiros. O cara que vai para a Amazônia, não é o agricultor familiar. O agricultor familiar já está estabelecido, na sua terra, na nossa região. O maior problema não é ele. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda questão sua... É que daí se... Alguma coisa para melhorar. Porque até... Eu esqueci de falar na pergunta anterior. A gente tem que informar. Uma boa parte do agronegócio brasileiro é familiar. Só que daí são justamente esses grupos que têm menos disponibilidade de tecnologia para poder fazer a agricultura. E você acha que tem alguma coisa que pode ser feita para melhorar isso? Isso que eu vou te falar. Eu assisti a um programa há muito tempo do Globo Rural, que novamente pegou o modelo do Estado do Paraná, como falando assim, o Paraná, graças à Emater, tem tido um aumento muito grande. Isso eu vi no Globo Rural. Então, eu não trabalho, vocês sabem que eu não sei sobre isso. Eu acreditei neles. Eles pegaram o modelo do Norte do Paraná, a Emater, atuando junto a pequenos produtores e melhorando as condições de renda e de produção. Rodrigo, tudo é uma questão de para onde você olha. O que nós temos hoje, a tendência, vocês estão vendo, a tendência não é olhar para os pequenos. A tendência é olhar para a expansão dos grandes. Então, isso é uma política governamental. E depende de quem a gente elege. Está mais ou menos claro para vocês. De novo, 200 ruralistas na Câmara Federal? Você acha que um desses 200 é pequeno agricultor? Não é. Então, é para aí que vai o interesse. Você acha que ele está preocupado com o cara da feira do produtor? Claro, na hora que interessa, ele fala. Eu defendo o pequeno agricultor. Balela. Ele defende ele e o amigo dele. Então, de novo, é a questão de eleição e de prioridade de governo. O que dá para fazer? É isso. Na medida em que você elege pessoas comprometidas, os pequenos vão lucrar também, que agora eles não estão lucrando, não. Pensa no seguinte, cara. Eu sempre... Todo mundo conhece o Ronaldo Caiado, né? Aquele líder ruralista da... Eu fico abismado. Esse cara aparece na televisão, rancoroso, com raio, aquela coisa de sempre. Eu olho para a cara dele, ele tem um engomadinho, né? Esse senador, pensa bem, eu não consigo entender. Ele recebeu... Para ele ser eleito senador, ele recebeu milhões de votos do Estado de Goiás. Esse cara ficou muito perto e propôs quase que uma legislação que permitiria a escravidão de novo no campo. Cara, será que alguém consegue olhar para aquele cara e falar, esse cara me representa? Consegue, né? Porque... Olha que falácia. Porque ele se elege. Então, é uma coisa que eu sempre penso. Boa tarde, professor. Tudo bem? Obrigado pela palestra. Muito bom. Eu gostei muito... Acho que o senhor colocou alguns pontos bem importantes que eu venho pensando há algum tempo também. E um dos pontos em relação aos pontos que o senhor colocou ali. E... O senhor, uma pergunta... Primeiro, algumas explanações para ajudar um pouco nas explicações. E outra, uma pergunta que eu acho que é um pouco uma culpa nossa, talvez, desse analfabetismo científico que nós temos. E, infelizmente, eu acho que isso é uma... É um movimento mundial, né? É mundial. Eu estava vendo o Neil deGrasse lá, Tyson, reclamando muito sobre isso. Um país que produz muita ciência, igual aos Estados Unidos, é praticamente analfabeto científico. Exatamente. É mundial. Então, não tem uma correlação entre produtividade científica e... Não, é o movimento, você tem toda a razão. Exato. E algumas informações muito legais, por exemplo, a questão de mostrar para o público. Eu tive a oportunidade de falar um pouco com alguns públicos, de falar em escola, como o senhor falou, na questão da campanha da fraternidade, de falar. Também, até numa igreja, sobre isso. E uma das coisas que mais prende a atenção é transformar isso em valores. Eu achei muito legal de falar sobre a questão da valoração da natureza do Constanza, né? Então, é um artigo que foi apresentado em 96... 97, é. 97. Eu acho que de 2011, esse valor pulou. Sim. De 33 trilhões para 128 trilhões. Exato. Então, tipo, o valor hoje é muito maior. Aí eu lembro que eu fiz umas continhas rápidas. O maior prêmio da Mega Sena que foi dado, acho que foi, não sei se, 200 e poucos milhões, o cara tinha que ganhar 2 mil anos seguidos para poder pagar um ano da natureza na Mega Sena. Tipo, eu não ganhei nenhum, então não deve ser fácil. É uma boa comparação. Pois é. Então, eu achei interessante as suas colocações nesse sentido. E outra coisa, a questão da fonte dos dados e como que eles... Esse movimento anti-científico, também eles são muito malandros em alguns sentidos de poder pegar no calcanhar de Aquiles das coisas, né? Exatamente. Por exemplo, eu tive a oportunidade de estar num evento uma vez, falando lá, e aí um dia antes ia ter uma mesa redonda com o Molion. E o Molion, lógico, ele mostrou meia dúzia de artigos contestando mudança climática. Sabão, né? E falando, exato. E um dos pontos que ele pega é que faz um pouco mais de sentido em relação a... E nem é a questão se está aquecendo ou não, porque está aquecendo, o clima está mudando, isso aí é real. A única contestação seria é causado pelo ser humano ou não. Exato. E aí o ponto que ele pega é que há 2, 3 milhões atrás a correlação entre carbono e aquecimento era inversa. Exato. Então, você aumentava o aquecimento, produzia carbono. Vinha o carbono. E aí há 2 milhões teve uma grande... uma grande glaciação e esse parâmetro mudou. Então, hoje é o contrário. Hoje o carbono veio primeiro a relação causa e efeito. E é um ponto que eles estão usando. Ah, mas há décadas atrás a omissão de carbono, o aquecimento aumentava a emissão de carbono e tudo mais. E isso mudou. Então, eles estão usando pontos científicos e eu acho que às vezes é um pouco de falha nossa não correr as fontes originais e discutir isso. E aí a minha pergunta é como o senhor acha que a gente poderia melhorar esse cenário de transformar essa linguagem científica, todo esse levantamento de dados que são sólidos, são importantes. Eu gosto muito de meta-análise porque eu acho que é legal isso, pegar centenas de artigos e transformar num padrão, num resultado que a gente consegue ver e falar, não, esse é o padrão que está acontecendo de forma geral. Por isso que eu fiz questão de enfatizar isso. Então, eu acho muito legal essa questão das meta-análises que é uma revisão quantitativa. Eu acho muito bacana nesse sentido. A revisão sistemática. Exato. É isso aí. E como que nós podemos mudar esse sentido? Talvez uma grade curricular sobre a questão de ter essa divulgação científica, sabe? De nós, biólogos, cientistas, sermos treinados a divulgar ciência. Talvez faltasse um pouco isso. Eu queria saber a sua opinião nesse sentido. Eu sempre fui um fanático pela divulgação que vai voltando. Além da educação ambiental. Por isso que eu respondi. Acho que vai muito além. E eu não tenho dúvida sobre isso que você colocou. Eu acho que o caminho é esse. Principalmente quem vai trabalhar com o ensino médio, o ensino primário. Nesse sentido, me desculpem o pessoal que vão me xingar, mas eu acho que a nossa carga horária, por exemplo, é muito carregada em disciplinas. Minha opinião particular, tá? Podem me xingar à vontade. Eu acho que nós deveríamos ter, eu vou falar de outra forma, mais disciplinas voltadas para a formação de ciência. Em outras palavras. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. A gente vê muitas vezes, terminando a universidade, você não conhece o método hipotético dedutivo, por exemplo. Então são coisas importantes. e eu acho que esse seria o caminho. E reproduzir isso nos ensinos, no início da formação das crianças. Elas têm que ter esse aprendizado. Ao invés de aprender tudo picadinho, a ciência é uma coisa só. Não é? É uma coisa só. Independente se você faz química, biologia. Então esse raciocínio que eu acho que a gente deveria levar. Essa deveria ser a ênfase. Como fazer isso, eu não sei te dizer. Está tão longe da nossa realidade e das nossas possibilidades. Mas eu fico triste em ver quem detém o poder no MEC não tem essa visão. Eles querem fracionar as coisas e vocês estão vendo agora. Eliminar disciplinas fundamentais que ajudam nesse sentido. Nós estamos piorando ainda. É lamentável. Eu não sei o que fazer. E a situação é complicada. Você mostrou um banco de dados bem interessante da ONU. O problema é que hoje esses lados mais conservadores conseguiram desprestigiar a ONU. Inclusive a ONU. Exatamente. Quem é a ONU? A ONU não sabe nada. Exato. Falando sobre os painéis governamentais. O último painel do IPCC que eu estava olhando foi baseado em 16 mil artigos. Dois mil e poucos cientistas. Exatamente. Como é que você fala que um painel desse não tem prestígio? Aqueles dados que eu mostrei é simplesmente porque é o mais recente. Mas você tem dezenas de revisões sistemáticas. E, gente, para vocês entenderem, revisão sistemática é uma revisão que pega tudo. Ela não pega só um lado da coisa. É importante falar isso. Então você pega realmente as tendências. Mas acho que é isso. Professor, aqui. Opa. Parabéns pela brilhante palestra. Estamos todos aqui atentos. E só para complementar um pouco o que o Mário comentou sobre como a gente chegou nesse ponto. Lembrando que os grandes impérios nas suas navegações, além de levar uma esquadra de militares, levavam uma esquadra de cientistas também. Nenhum grande império dominou apenas pela bala, mas também pelo conhecimento da cultura local, dos animais locais enfim, tanto é que a gente sabe muito da Amazônia ainda pelas expedições holandesas ainda que a gente conhece dessa realidade. Então, a ciência acompanhou muito os interesses econômicos. E era interesse mútuo. Levar o Darwin mesmo quando conheceu, a Inglaterra conheceu o mundo, suas extensões, e também pela dominação depois do mundo. Então sempre teve essa correlação. agora que está desvirtuando. É verdade. e agora talvez a Sousa falou que é a minha última pergunta, e a gente tem uma grande, a gente tenta fazer dentro das nossas possibilidades eventos de popularização do conhecimento, e como você é uma pessoa muito inspiradora, e para isso, e essa palestra muito interessante a respeito disso, e para a gente não ouvir um não, a gente está organizando o Pint of Science em Maringá, a eu, a Natália, tem a Dani, a Aline, aqui do meu lado, não sei se tem mais gente aqui da organização, eu não estou vendo, e a gente gostaria de fazer um super convite para você, professor, para colocar esse lado da ciência no Pint of Science, que vai acontecer dia 20, 20, 21, 22 de maio, nos diversos bares de Maringá, Éden, Dona Ninfa, e tudo mais, horos, então, professor, se eu pudesse contribuir conosco, apresentando essa palestra, ficaremos muito gratos. Eu tenho maior interesse, eu vou ficar 3 meses fora de Maringá, a partir do mês que vem, esse é o único problema. Então, o pessoal, não terá o Ney, mas eu tento voltar, eu vou ver direitinho, eu vou ver se eu consigo voltar nesse, eu vou ficar 3 meses, mas eu vou ver se nesse período eu consigo, depois a gente conversa no ano, na semana que vem a gente conversa, pode ser? Está ótimo, mas eu gostaria, porque é o que eu falei para vocês, está dentro desse espírito. Uma coisa que você estava falando, depois eu, essa hora a gente começa a ficar cansado já, eu esqueci de falar, uma coisa que você falou dos dados, não sei se vocês notaram, foi proposital, sempre que possível eu pego os dados deles, por exemplo, é legal você pegar o dado da Embrapa para mostrar que a produção agrícola aumenta, não com base na expansão, mas com base na ciência, eles que mostram isso, e muita gente da Embrapa que prega a expansão agrícola, não é? Mas quando você pega os dados deles, aí você acaba com qualquer... É. Está bom, Suzy. Bom, gente, dado o adiantado da hora, encerramos as questões, mas é possível fazer diferença. Nós conseguimos segurar três construções de PCHs no Paraná, conversando e lucidando a população. Com difusão da ciência, nós conseguimos impedir a construção de três PCHs na bacia do Rio Ivaí, só com educação ambiental para agricultores e a população de pequenas cidades. Suzy, uma coisa importantíssima, a atividade que os alunos do PEA estão desenvolvendo em várias frentes, a questão dos riachos que vocês acompanham, o Pint of Science, a UEM organiza lá, a gente não pode se negar a fazer essas coisas. Então, é fundamental. Eu sinto o peso de consciência que eu não participo dos riachos. Não fui nenhum. Infelizmente, realmente eu não consigo. Mas esse aí, eu vou dar um jeito. Se não for agora, o ano que vem, vai repetir. Agora nós estamos, vocês sabem, virou oficial, nós estamos na... Super legal. Mas assim, tem que elogiar essas atividades que eles, você, enfim, acho que isso é uma coisa legal. O que faz a diferença? Gente, para os remanescentes, Ney, não fuja. Para os remanescentes, nós vamos sortear de presente. o professor Ângelo doou alguns livros e o Ney, Ney, escolhe aqui, fala para mim o número de um. É 250. Uau! De um a 250. Caraca, 250 mesmo. Eu achei que não era. Fala para mim, Ney, 1 a 250? É. 125. Ui, é óculos, né, gente? Eu não vou olhar para não ficar enviesado. Joelma Aparecida Firmino. Firmino. Perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy. Nós vamos ficar aqui até... É, até amanhã. Gregorio Augusto Farias. Perto. Ô, gente, 98. Vizinho do Gregorio. Glória Maria Menezes Cruz. Ah, ô... 5. Adriana Zilli. Caraca, ô, gente. 6. Agnese? Falei certo? Agnes? Ê! Agnes, é? Uhul! Pô, a gente fica até meia-noite aqui. Pega daqui a pouquinho, tá? Fala, Ney. Tem mais 3. Cria agora, cria. Esse aqui, ó. Esse aqui, o primeiro aí. Primeiro? Acauã. A... Primeiro. Adonis. Aê, garoto! Pega daqui a pouquinho, tá? Agora vamos pro fim. Vamos pro meio. Vamos variar um pouco aqui. Isso, ó. Vai lá pro meio. Pronto. Esse aqui, ó. Ao invés de falar número... Gabriela Barone. Ê, quase. Mais uma. Tira a página. Aqui. Pronto. Giovanna Gentili. Esse de cima aqui, então. O de cima. Gabriela Naomi. Ê, pega daqui a pouco, Gabizinha. Gabizinha. Mais um. Esse aqui. Matheus Ironde. Aqui em cima, o próximo aqui, ó. Marcelo Henrique Fressati. Lá. Pronto. Achou? Ê, mais? Acabou. Ney, novamente, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos vocês. Quinta-feira que vem tem outra brilhante palestra com um dos nossos amigos. Espero vocês para quinta-feira que vem. Obrigada. Até a todos.